Na Câmara dos Deputados, mais de 40% renovou, na Câmara que no Senado da mesma forma também, e agora é lutar pelas grandes reformas que o nosso país precisa. Reforma política, o Código Penal Brasileiro, reforma tributária, são essas reformas que a população realmente exigiu e pediu. Então, a população brasileira já tem pedido, tem solicitado para que nós possamos fazer essas reformas. E eu, como senador da República, vou lutar para isso. Eu quero poder fortalecer mais a bancada da região norte, que o Brasil olhe de um modo diferenciado para a população que vive na Amazônia. A Amazônia não é só falar em desmatamento. Nós temos para mais de 30 milhões de pessoas que residem na Amazônia. Então, eu defendo o fortalecimento da bancada da região norte, que é de extrema importância, porque o Brasil não é só o sul e o sudeste.